Oi pessoal, estou aqui agora gravando meu pai do canal Edson Família, quem está subindo aqui no açude Vou agora filmar ele, saltando Oi minha gente Oi minha gente Agora minha gente, meu pai vai soltar o alveiozinho aqui Perigoso Oi minha gente, agora Agora Eita, apagou Agora meu pai vai soltar uma bomba aqui, não sei o nome Vou correr Espera Ai meu Deus Vai acender gente, vai acender Fui pra longe Ai minha gente, minha filha aqui me ajudando a gravar aqui no escuro É sanjão minha gente, só pra divertir ela mesmo Fazer os gostos dela minha gente Soltei alguns fogos pra ela ver, ela fica bem alegre, contente com isso Ela me fez na rua comprar fogos rapaz Não gosto muito não, mas é assim mesmo, acabou Minha casa é logo ali Ai eu subi aqui, é uma barragem de um açude Que tá com pouca água, tá escuro Ali é sentido centro Aqui tá a igreja evangélica Pronto